Olá a todos! Agora eu quero estar mostrando para vocês como eu estou plantando as mudinhas novas, os segmentos novos que chegaram, os importados. Eu estou plantando em turfa, que é essa bolachinha aqui, que está hidratando, tá? Essa é a turfa. Uma bolachinha bem fininha, dura, consistente. E como eu tinha falado no vídeo onde eu mostro a novidade da turfa, ela não é um mineral, ela é vegetal. Ela é turfa vegetal, desfagno. O vendedor me pediu para corrigir isso, então estou corrigindo, tá? É uma turfa vegetal, é desfagno. Ela ajuda no enraizamento de segmentos, de sementes, de estaquias, tá? Então aqui eu já tenho algumas que estão hidratando, estão em água morna, tá? Olha o tamanho dessa. Desse tamanhinho aqui, fininha assim, durinha, ela fica desse tamanho aqui, que ela ainda não está toda hidratada. Pra daí, ela vir a ficar assim. Aqui eu já plantei algumas, já estão identificadas com o nome e a data de hoje, tá? Deixa só hidratar mais um pouquinho ali aquelas turfas que eu mostro como eu estou plantando. É coisa simples, tá? Tá ficando bonitinha. Só essa aqui que ficou desajeitada, mas depois eu vou arrumar ela, que eu estou preferindo colocar o nome na turfa embaixo, que está ficando mais bonitinho, mais organizado, né? Aqui eu já coloquei, já plantei a Madame Butterfly. Fora da embalagem dá pra perceber a cor dela. Como ela é uma vergata bem mesclada com amarelo e vermelho. São plantas bem firmes que ele me mandou, sabe? Plantas muito bonitas. Adorei mesmo. E tem até uma novidade aqui, que esta aqui está com um pontinho de flor. Vai sair um botãozinho. Esta aqui é a Outubro Paraná. Está com um pontinhozinho de flor aqui, ó. Então, logo vou ter um presentinho perfeito. Perfeito. Uma mudinha com a sua primeira flor. Então, tá. Aqui está quase hidratado. Deixar mais um pouquinho. Que daí eu vou estar plantando mais uma pra vocês verem. Que eu acho que eu vou pegar a Bela, Ana. Que é uma outra que é verigata. Que tem folhas com cores diferentes. Eu prefiro e gosto muito dessas cores, assim. Porque daí não é só a cor da flor, mas também a cor das folhas. Que vão chamar a atenção do vaso. Olha que folha mais bonita essa. Está quase amarelinha de tudo. Um vermelho com um amarelo. Aqui já tem os pontos mais escascados, que já vai sair raiz. São mudas bem firmes. Segmentos duros, firmes, olha. Não tem nada de enrugado, de envelhecido, de triste. Olha que ela está com um pontinho mínimo, mas é um pontinho de raiz. Então, tá. Vou estar mostrando pra vocês como eu estou fazendo este plantinho. Então, peguei a minha célula, coloquei na água morna. Ela hidratou e ficou assim. Cheia de água. Eu vou torcer um pouquinho. Essa aqui acho que eu torci até demais. Poldei ela aqui no meu formato de mão. Que eu quero um saquinho mais arredondadinho. Acabou soltando lá dentro, né? Ficando mais fofinho. E eu vou pegar o meu segmento. E vou encaixar aqui. Simples assim. Depois eu vou identificar ela, né? E vou estar colocando aqui na embalagem. Vamos fazer de novo. É gostoso, sabe? É muito gostoso fazer este tipo de plantio. Não faz tanta bagunça. E o resultado está sendo ótimo. Eu estou gostando. Eu perdi uns três segmentos daquela turminha que já está lá plantada. Perdi uns três segmentos que melou. Olha aqui o segmento. Essa aqui é a bela Ana. E eu vou estar encaixando aqui. Apertando para sentar bem. E colocando aqui. Fica muito bonitinhas, né? Plantadinhas assim. E aí, quando elas estiverem bem formadas, eu vou pegar ela dessa maneira, né? Dessa maneira que elas estão. Só tirar a plaquinha de identificação. Tirar ela. Pôr no vaso a plaquinha de identificação. E enterrar com cápsula e tudo no vaso em que eu quero. E a vantagem das cápsulas é que elas vão facilitar para mim a venda. Tipo, eu vou vender a alba, por exemplo. Vou vender uma alba. Eu simplesmente pego ela com a cápsula e tudo. Aqui. Coloco na embalagem e envio para o comprador. Aí ele vai pegar a planta com cápsula e tudo e pôr no vaso o que ele quer. Aqui tem três segmentos porque um deles está emelado. É aquilo que eu falei. Eu tenho perdido só alguns segmentos. Aqui, ó. Caiu e quebrou. Melou. Mas acontece. É até interessante isso porque a do lado estava melada. E a outra não está. Sendo que ela está com um botão. Ela está com um botãozinho aqui, ó, gente. Então, é assim que estão ficando as minhas mudas de flor de maio, de ratiola, que é a flor de outubro, que está aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Está firminha, bonitinha ali. Não vou nem mexer muito. E aqui as novas mudas que chegaram hoje. As novas importadas. Espero que vocês tenham gostado desta dica das células. Eu super indico as células para quem quiser fazer mudinhas novas. Vou deixar o link do comprador das células, né. Desculpa, do vendedor das células que eu comprei pelo Mercado Livre. Algumas pessoas falaram, ah, não tem na minha cidade. Infelizmente, não tem também na minha. E eu tive que comprar pelo Mercado Livre. E tem também no site do AliExpress. Células menores, em mais quantidade, só que demora mais tempo para vir, né. Leva até, acho que, uns três meses. Sendo que esse eu fiz o pagamento e chegou antes do prazo até. Porque eu estava esperando para segunda-feira e ela chegou numa quinta. Então, fica aqui a dica de como plantar mudinhas. Para não perder os seus segmentos, principalmente quando são plantas importadas ou cores diferenciadas, cores mais complicadas para a gente estar conseguindo plantas mais raras, né. Não só de flor de maio, como também rosas, estaquias de rosas. Quem gosta de rosa de deserto, né. Que é aquelas estaquias pequenas. Porque eles têm cápsulas maiores. Não precisa ser tão pequenininhas assim, né. Essa é uma 32 milímetros por 42. Então, para a rosa de deserto também dá certo, gente. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha. Se inscreve lá no canal, desculpa, lá no Facebook, no grupo Amor por Flor de Maio. Pois eu estou lá, sempre curtindo, auxiliando, vendo fotos, conversando com as pessoas, tá. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.